Semana Maluca é só na Rádio Semi-Novo. Gente, um estoque completo pra você aproveitar com muitas ofertas. Vou puxar minha dupla aqui, o Marlon. Fala, Marlon. Tudo ótimo, Leila. O que tem de bom pra gente aí hoje? Hoje nós temos Sandero Expression 2014, completar-se por apenas R$ 34,990. Opa, tem carro dois anos de garantia, 2020 por aqui. Isso mesmo, Ford Ka Sedan 1.0 2020 por apenas R$ 54,990. Marlon, e tem Fiat Argo aqui também, hein? 2020. Isso mesmo, Leila. Esse lindo Argo 2020 Firefly por apenas R$ 59,990. É carro pra família que você quer? Aqui tem. Se liga nesse Cruze, gente. Tem até banco de couro. Esse Cruze LT luxuoso, excelente pra família, 2015 por R$ 68,990. Semana Maluca é só aqui, na Rádio Semi-Novo. Isso mesmo, proibido perder negócio, excelente avaliação, melhor estágio do mercado. Avenida Babita Camargos, 1295 Cidade Industrial. Vem! Vem pra Raja!